Olá pessoal, boa noite, me apresentando, sou Bruna Santiago, sou historiadora, faço mestrado em História pela Universidade Federal de Sergipe e hoje eu vou focar no aspecto histórico de amarelo. E aí eu vou fazer uma ligação, que é de uma interpretação muito pessoal que eu tive da obra com a produção do historiador Petrônio Domingos, partindo de uma história não contada, protagonista, negro, racismo e branqueamento em São Paulo não pós-abolição. Eu separei alguns trabalhos do professor Petrônio e que eu vou fazer alguns pontos. Então eu vou me concentrar primeiro, na primeira parte do documentário, os cinco primeiros minutos e esses pontos de ligação com a obra do historiador. E para iniciar, eu quero começar com a citação do Emicida, que saiu na revista britânica The Guardian, quando lançou o documentário. E ele nos fala, se nós, se nos tivessem contado essa história e essas contribuições negras na escola, teríamos uma noção radicalmente diferente de quem somos. E isso teria produzido uma sociedade muito melhor do que aquela que temos hoje. A gente vai começar falando sobre o papel da construção histórica, da narrativa histórica e da memória, na construção social de uma sociedade como a brasileira. A gente vai ter uma... a gente vive um momento de muito revisionismo histórico, no sentido em que as vozes que foram silenciadas e marginalizadas, estão ecoando e cobrando que a história seja reescrita. Porque, como já diria Lélia Gonzalez, a história desse país foram escritas por mãos negras, foram construídas por braços negros, e a gente tem esse apagamento ou epistemicídio, melhor dizendo. Então a gente tem pouco conhecimento da nossa história e o Emicida traz essa reflexão. Como seria a nossa sociedade se a gente tivesse uma educação libertadora, se a gente tivesse uma educação transgressora, que trouxesse o protagonismo negro para o debate. E aí a gente começa falando sobre ideia de tempo. É o ontem, o hoje e o amanhã emaranhado. A história negra não pode ser compreendida pelo hoje sem pensar no passado da escravização, sem refletir nas consequências que a escravização vai deixar na população negra, nos mais diversos aspectos. É como a violência racial e as estratégias de sobrevivência. Porque aí é onde entra o papel de amarelo no protagonismo negro. Porque a gente conhece, em partes, os processos de exploração negro, mas em muitas partes a gente não conhece os processos de resistência. Ainda é muito disseminado uma apatia negra. O negro como sujeito, como é que a gente pode usar uma palavra? O negro é deformado pela escravização. Durante muito tempo essa foi a narrativa da sociologia. E hoje a gente vai estar falando de protagonismo que vai contra essa narrativa que já foi durante muito tempo a predominante até academicamente. E aí o Emicida começa falando, eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. Essas continuidades em relação com o tempo, em que a gente é continuidades, e não à toa ele vai dividir o documentário em três atos, colher, plantar, plantar, regar e colher. Ele vai fazer uma metáfora da horta e da vida da população negra. E aí nos cinco primeiros minutos ele vai falar de dez partes. Ele separa, são flashes bem rápidos que vão passando sobre o que é o Brasil no pós-abolição. Então ele vai focar no pós-abolição, porque ele começa falando, a primeira parte, o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravização. Isso é um ponto extremamente importante. Porque a gente tem uma escravização pensada pelas elites, que foi alimentada e que ela foi sustentada até o momento que a situação no Brasil ficou insustentável. Até o momento que as revoltas, que os movimentos abolicionistas, que a população negra estava se organizando, e também a elite vinha se preparando para essa abolição. Então a gente viveu uma abolição que foi pensada também pela elite brasileira. Se a gente se debruça pelo livro Onda Negra, Medo Branco, a gente vê como o legislativo no Brasil, como os políticos no Brasil pensaram essa abolição. Como tudo isso trouxe uma reflexão e uma preocupação muito grande de o que aconteceria com os negros. E o segundo ponto que ele coloca é justamente a cidade que tem sua riqueza baseada no ciclo do café é uma cidade que tem uma concentração de renda, como em todo o Brasil, extremamente absurda. Então ele já vem colocando a demora da abolição atrelado à concentração de renda e à marginalização de uma determinada população. E aí ele vem com o terceiro ponto, que é justamente o descaso da abolição e políticas de branqueamento. Porque ele vem fazendo essa linearidade histórica para dizer assim, a gente vive consequências de uma abolição que não foi plena. Não existiu abolição de fato para a população negra. Então esse descaso com a abolição, essa abolição mal feita, sem reparação histórica, onde as pessoas negras foram largadas, a própria sorte, é uma característica do nosso processo de formação social. E ele coloca as políticas de branqueamento, que é justamente o processo que a gente vai ter de grande imigração. Então a gente tem a construção narrativa de que o negro não é um bom trabalhador. Então o negro, que até então ocupava todos os postos da sociedade, de trabalho na sociedade brasileira, ele começa a ser vítima de inúmeros estereótipos, que vai colocar esse negro como um mal trabalhador e a necessidade de importar mão de obra qualificada do branco europeu. E aí a gente pode ver esse debate muito interessante em dialética radical do Brasil negro, de Clóvis Moura. Como a construção narrativa de estereótipos foi fundamental no pós-abolição, para que mulheres e homens negros fossem marginalizados economicamente. Então aspectos culturais e econômicos estão interligados. E aí o Emicida traz essa relação da imigração europeia com a demonização do negro, que é outro elemento bastante importante. Para a gente qualificar um indivíduo, a gente vai desqualificando o outro. A gente está falando do período em que o racismo está se sofisticando, a gente está falando de racismo científico, a gente está falando de uma ciência voltada para pensar o negro enquanto inferior e que vai se basear em números estereótipos. E aí o Emicida traz esses flashes de fatos históricos que compõem a trajetória negra. Outro elemento importante na construção de São Paulo é os processos de migração para São Paulo, os outros estados. A cidade com grande crescimento, que promete trabalho, um bem-estar, coisas do tipo. Essa cidade que vai recebendo essa galera e que vai se juntando a essa massa já marginalizada e que vai construindo as periferias. Até aí, esse é um cenário que ele lança em cinco pontos da construção dessa São Paulo desigual, marcada pela desigualdade racial e social, e que ele faz esse panorama. E aí, é nesse ponto que eu começo a fazer a ligação com as obras do professor Petron. Tanto o História Não Contada, quanto um artigo especificamente, que em 2008 o Petron e Domingos escreveu o Movimento Negro, alguns apontamentos históricos, texto que ele já fez publicações mais recentes, como o Movimento Negro Brasileiro, uma Utopia e várias histórias do tempo presente. E por que eu faço a ligação com o professor Petron? Porque é a partir do ponto 6, e a gente só está falando de 2 minutos e 25 de documentário, que o Emicida entra na cultura hip-hop. Ele traz esse cenário histórico para entrar no que seria a cultura hip-hop. E ele começa a falar da cultura hip-hop enquanto mais uma expressão de luta dessa população negra que foi marginalizada durante esse período histórico. E o professor Petron, em 2008, ele escreve sobre as fases do movimento negro brasileiro. E ele começa falando desde o pós-abolição, em 1889, até os anos 2000. E nos anos 2000, o professor lança uma análise interpretativa, que é justamente da cultura hip-hop, que seria, na análise dele, a quarta fase do movimento negro. Seria esse processo de reorganização de luta, e que ele coloca, que a análise interpretativa ainda está muito recente para se fazer constatações mais sólidas, mas ele já lança essas reflexões. E eu acho que o Emicida, ele vem trazer, de fato, a constatação da hipótese do professor Petron. Posso estar me precipitando na análise, mas é algo que eu vim fazendo esses comparativos desde quando eu assisti Amarelo. E aí, seria essa quarta fase, a partir da cultura hip-hop, porque a cultura hip-hop abrange um movimento muito grande, abrange relações muito grandes, abrange processos de lazer, denúncia, revolta, direcionamento de raiva, questionamento da ordem social, e com a grande massa de negros que estão envolvidos na cultura hip-hop. A expansão da cultura hip-hop, o seu desenvolvimento e a centralização de temas como racismo e desigualdade. É a sétima parte que o Emicida traz, e que vai estar sendo esse marcador que eu coloco junto dessa hipótese interpretativa do professor Petron. E ele continua. A oitava parte, ele vai falar do potencial do rap e sua relação com o samba. E aí, para a gente entender isso, é importante pensar o papel da música na tradição negra. A música é fundamental na tradição negra, desde os lamentos negros nas plantations, as formas de expressão. Inúmeras feministas negras falam do blues das mulheres negras enquanto uma ferramenta de resistência, como a Patricia Hill Collins e a Angela Davis, e vão estar colocando a música como esse espírito, como esses negros vão se relacionar, como esses negros vão trazer uma interpretação de mundo. E aí, a gente vai ter essa junção do rap e o samba, que na análise de Emicida, fica bem explícito no documentário, são duas expressões de música negra no Brasil. E que ele vai dizer que essa união, essa relação é tão intensa, que eles vão se redefinir. Eles vão redefinir a existência. Ele vai dizer que o rap nas suas raízes é samba, mas que o rap e o samba se juntaram e que nasce um novo produto, que é o que ele vai sugerir de neo-samba com o disco Amarelo. E outro ponto que ele vai trazer, que é a parte 9, é justamente a emancipação dos artistas independentes, e que a gente tem que entender como a internet está ligada a essa nova cena. Como a internet vem dando ferramentas para a emancipação desses artistas independentes. E ele se dá alerta que a gente não fique só na internet, mas que a gente também esteja em outros lugares. A ideia dele é, de fato, ocupa tudo. E a grande metáfora é o teatro, que, como o Lennon coloca, é esse símbolo de elite paulista. E aí ele chega com a reescrita do país. É o décimo ponto. Até aqui, esses dez pontos levantados, a gente só tem cinco minutos de documentar. A gente tem um material com comprometimento histórico, um levantamento bibliográfico muito rico. Dá para perceber a forma que ele articula, para chegar no rap, o que é que antecede. Porque nada é apenas o hoje. Isso está bem explícito no documentário. O teatro municipal vai ser esse lugar que quase ninguém habita, quem construiu esse país não está lá. E aí, por causa das desigualdades raciais e de classe. E que, particularmente, eu vim poder ir a um teatro com 27 anos. Essa é a realidade da maioria da população periférica quando chega a ir a um teatro. Até um cinema, muitas vezes, é uma realidade distante da nossa. A gente acaba não tendo acesso. E é isso que é a importância do teatro nesse cenário. Ele fala uma coisa que é muito pretenciosa e que é muito forte no documentário. Ele diz, minha missão é devolver as almas dos meus irmãos e irmãs que um dia se sentiram que não tiveram uma. Isso é muito forte. A gente pode estar falando de alma no sentido metafísico, a gente pode estar falando de alma no sentido religioso. A gente pode falar de alma das mais diversas formas. Inclusive, se a gente for pensar numa ideia de autodefinição de imagem. O que é que nos tira nossa essência enquanto indivíduo, se não o encarceramento na negrura que o branco nos coloca? Então, a gente é encarcerado na ideia de negro antes de saber que a gente é negro. Então, a cor antecede nossa chegada. E aí, um encontro sublime com nossa subjetividade tem que romper essas imagens que vão ser imagens de controle, como coloca Hill Collins, essas imagens controladas que os brancos colocam sobre a gente. É um encontro, é um devolver de alma, se a gente for pensar nesse sentido metafórico que o Emicida propõe. É a gente se encontrando, se reconectando com aquilo que a gente tem de subjetivo que não seja a negrura que enclausura o indivíduo que foi marcado como outro dentro dessa sociedade. Então, é um elemento muito importante e é uma pretensão muito audaciosa que eu acho que, no sentido de dizer que isso é possível de uma forma coletiva. Tudo que nós temos é nós. Remete muito a essa ideia que a gente pode conseguir essa redefinição de imagem, que a gente pode conseguir essa recolocação no mundo a partir de uma coletividade. E aí, ele vai dividir o documentário, a partir disso, tudo foram os minutos iniciais do documentário, em três partes, em três atos, né? O ato plantar, o ato regar e o ato colher. E o ato plantar, ele já começa falando uma frase muito forte, que é para onde o medo empurra as pessoas. Porque ele vai estar falando da horta, ele vai estar falando das sementes que ele está colhendo, mas ele também vai estar falando das cobras, ele vai estar falando das aranhas, ele vai estar falando o que motiva as pessoas ou o que obriga as pessoas a serem essas possíveis cobras, essas possíveis aranhas que vão não estar naquela hortinha, que vão estar prejudicando aquela hortinha arrumadinha, que a gente pode entender como essa sociedade que tenta ser e que exclui tudo aquilo que não se encaixa. E ele vai dizer a cobra também é boa, ela está nesse contexto, ele vai fazer toda uma análise. E eu acho bonito que ele coloca isso, que ele traz as duas referências dele para essa análise, que é a sua mãe e que é também o Mandela, né? Quando ele ele fala que quando o Mandela escreve sobre a força da horta no seu período de prisão, isso vai ser uma grande inspiração para a Emicida. e aí nessa primeira parte ele vai trazendo já alguns nomes importantes e nesse ponto eu faço uma ligação com outra obra do professor Petrônio, que é Protagonismo Negro em São Paulo. E aí esse livro ele ele tem um peso muito relevante historiográfico para quem não conhece história negra e protagonismo negro, porque o professor Petrônio ele vai reunir diversos nomes que que lutaram seja na área da educação que viveram que buscaram coisas militantes de partidos ele vai falar dos bailes blacks ele vai falar de diversas pessoas que que estavam em São Paulo os ativistas intelectuais jornais editores de jornais pessoas que também não é necessariamente a gente quer sempre uma história de grandiosidade no sentido de ah um grande nome zumbi mas a gente está falando de pessoas que lutaram no seu cotidiano para estar naqueles lugares que ultrapassaram as barreiras duras do racismo para ser um professor para ser um jornalista que lutaram a sua maneira e o professor Petrônio faz esse movimento e nesse sentido a gente pode começar a pensar essas relações de protagonismo negro já nesse primeiro ato ele vem falando de Tebas da importância da reconstrução estilística de São Paulo no século XVIII e ele faz uma ligação de São Bento do mosteiro de São Bento com o ponto central atualmente da cultura hip hop e ele vai colocar esse mosteiro que teve na sua construção a contribuição negra que foi silenciada esse negro que teve na construção da Catedral da Sé que teve na construção do Chafariz da Misericórdia esse negro silenciado esse negro apagado ele ainda é fruto aqui está a cultura hip hop a cultura hip hop habita esse espaço outro ponto que ele vai trazer que eu acho relevante é quando ele fala da relação do samba quando ele traz Pixinguinha e Donga e aí eu trago a última indicação que é esse texto de Nova Orleans ao Brasil o jazz no mundo do Atlântico que é a última referência que eu trago do professor Petrone por quê? porque nesse livro nesse artigo é possível que a gente consiga perceber as contribuições transatlânticas negras culturais como se dá essas relações afrodiaspóricas na constituição dos ritmos das nossas expressões culturais como há trocas no Brasil também e aí o professor Petrone Domingos traz justamente esses nomes e aí aparecem também no documentário outro ponto relevante quando ele cita Machado de Assis é quando ele fala do Brasil real porque ele está dizendo o samba cantava o Brasil o samba é o Brasil que deu certo ele dá valor histórico as letras do samba a constituição do samba a tradição do samba então tem toda uma a gente pode pensar num resultado contemporâneo de escrita da história que hoje a gente pode conseguir consultar a partir dessa construção dessas letras dessas questões né e aí o segundo ato ele vai falar do Regá e eu acho importante que ele começa falando de Jaime de Almeida irmão de Lélia Gonzales e ele ele começa narrando a história de Lélia e é nesse ponto que ele começa a trazer nomes também de mulheres negras que estavam fazendo história e aí ele traz a desigualdade racial e de gênero quando ele apresenta Lélia quando ele fala da tríplice de discriminação quando ele mostra a partir de um intelectual negra que a mulher negra é um indivíduo que está sofrendo as intercruzilhadas do gênero da raça e da classe e ele coloca que em 450 anos de São Paulo só tinham tido na assembleia duas mulheres negras que foi a Teodosina Ribeiro a primeira eleita e Lacy Brandão que além de ser essa deputada ela foi a primeira sambista na ala da Mangueira então essa mulher tem uma 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 carga de uma luta muito forte porque passa a Lacy falando do quanto foi difícil ela chegar enquanto mulher e assumir um lugar de destaque na Mangueira e aí ele traz também outra figura importante que é o Wilson Simonal e o tributo a Marte Lurtequim que fez Simonal parar no DOPS em relação a isso e ele traz outro ponto que vai ser minha última correlação aos textos do professor Petrônio que é os clubes negros e as irmandades religiosas ele vai dizer assim essa luta que a gente trava hoje tem inúmeras experiências as irmandades negras se organizavam de tal modo os clubes negros se organizavam de tal forma a gente tem trajetória o que a gente vivenciou hoje é acúmulo de experiência da luta negra do que nos antecederam e isso é muito importante a gente refletir a gente não está descobrindo a roda a gente tem um acúmulo das nossas ancestrais dos nossos ancestrais como coloca a Jurema Verne que nossos passos vêm de longe e o terceiro ponto é o colher a gente colhe o que plantaram para a gente mas a gente também é responsável pela nossa semeia e aí ele começa falando do movimento de negritude francês que teve um peso muito forte em intelectuais brasileiros para ele chegar no Abdias e o grande feito de Abdias com o teatro experimental do negro é uma homenagem linda que se tem a Ruth de Souza é um a imagem a fala a trajetória de Ruth o pioneirismo de Abdias como essas pessoas foram pioneiras no Brasil em trazer um teatro em formar atores negros e formar no sentido racial formar no sentido artístico e aí ele ele traz os pontos de resistência contra a lei da vadiagem ele traz e eu achei interessante uma cena rápida do making of que é justamente quando chegam e eles estão gravando lá e eu acredito que é algum policial que fala ah, vocês estão gravando aqui e se o Emicida está no meio de uma troca de tiro já imaginou a confusão porque Emicida por mais que ele seja a cria da favela ele é Emicida agora ele não é mais um daqueles que estão todos os dias os corpos sendo mutilados se Emicida é assassinado numa troca de tiro dentro de uma periferia isso vai ter um impacto muito mais forte do que todas as mortes que estão tendo até agora e eu achei interessante colocar essa cena para trazer reflexão para a gente e aí ele chega no contexto atual da pandemia que é a população negra é a mais afetada tanto pelas questões de classe quanto pelas questões de raça porque a gente é a população mais pobre a gente é a população que está sendo mais vulnerável que está mais exposta aos trabalhos precários ainda é aquela população que não é bem atendida que demora para ter o diagnóstico num hospital então tudo isso vai estar correlacionado então o que é que a gente pode tirar desse documentário é uma aula de história eu acho que esse é o grande ponto quando eu li quando eu assisti a primeira vez que é muito reflexiva fui ver novamente depois fui ver minhas anotações de alguns historiadores fiz essa ligação um pouco até ousada com a produção do professor Petrônio porque eu acho que é um grande pesquisador de São Paulo e a gente não vê as referências do documentário de que fez o levantamento histórico mas parece assim que tem muito dele eu acho que o professor Petrônio é importante ter esse reconhecimento dentro da historiografia e como a história pode ser usada para conscientizar como quando se junta arte e história literatura e história cinema e história a gente tem uma produção muito rica e é o caso de Amarelo e é isso por hora por dias . . . . . . .